O fotógrafo, ele tem que fazer a fotografia. Porque antigamente não tinha edição, certo? Não, certo. O fotógrafo, ele tinha que acertar no ângulo, ele tinha que acertar ali na luz, entendeu? Ele tinha que acertar na composição, certo? Certo. Na minha cabeça, eu não posso fazer as coisas assim, de qualquer maneira, pensando na pós-produção. Na minha cabeça, eu, Nilo, Daniela, você está entendendo? Então, para mim, tem que estar tudo bonitinho, alinhado. Não sei como eu posso dizer assim, não no perfeccionismo, né? Mas, para mim, tem que estar igual, por exemplo, eu estava com muita vergonha de mostrar. A minha amiga, quando acabou o chute lá, ela estava me esperando fazer alguma coisa. Ela falou assim, enquanto eu espero, deixa eu ver suas fotos. E eu estava com muita vergonha, muita vergonha, Nilo, porque ela é muito boa, sabe? Aí ela falou assim, você não tem que ter vergonha, porque você precisa ouvir os comentários de quem já está na área. Aí, ela vendo, ela vendo, ela falou assim, ela me chama assim, girl, não tem muita coisa que editar aqui, não. Porque ela fala assim, como eu alinho as coisas, entendeu? Ela fez uma crítica assim, porque tem gente que deixa o Nilo. Tem um fotógrafo aqui, que ele é bem conhecido do meio brasileiro, né? Que ele que fotografa a maioria dos artistas que vêm aqui. E eu fiquei sabendo, eu tive a decepção de saber que o forte dele é a edição. Que fotografa é tipo no automático? Sim, tem muita gente que fala. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, ó. É sério? É, o forte dele é a pessoa me falando, né? A pessoa que é do meio lá, né? Que tem essas coisas de mídia. A gente apoia nesse pilar, sabe, Dani? De 50% a fotografia e 50% a edição. É possível? É possível. Mas você corre um grande risco. Corre um grande risco de você chegar e não ter o material suficiente para a sua edição conseguir ser 50%. Então, assim, eu também gosto de deixar o... Eu, tá lá no curso, o meu passo a passo de um trabalho inteiro e eu falando de foto por foto. Então, tá lá como que eu faço. Então, você consegue dar um up muito grande numa foto com edição? Consegue. É o ideal? Não, o ideal é você realmente conseguir o melhor resultado possível na hora do clique. Entendeu? E isso que você tá falando é uma alicerce de muitos que desenvolveram muitas as habilidades na edição do Photoshop e consegue transformar, sim, a foto. Tem gente que é apaixonada com isso. Aí, agora, é uma questão também de gosto que a gente até precisa respeitar um pouco, né? Porque tem as pessoas que amam aquela edição supercarregada, aquela pele que parece um camarão, mais um camarão do que uma pele natural, né? E aí, vermelha demais, super... Então, isso aí é de cada um. Eu sou da... Não, não, não. Eu respeito muito, Nilo, a questão dos editores. Eu acho... Eu aprecio muito esse trabalho, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, mas a pessoa se diz fotógrafo. E se for um caso que não tiver... Tipo, o cliente não estiver esperando muita edição, quiser a coisa o mais natural possível, igual eu já vi gente pedindo... Eu quero que coisa... Eu já vi gente que exige do fotógrafo o menos de edição possível. Sim, tem muito. Graças a Deus... E como é que faz? É, a pessoa tem que estudar fotografia, não tem jeito. Não tem jeito. Pois é, e tô falando, esse tipo de fotógrafo, como é que vai fazer, né? Então, é por isso que eu prefiro aprender os detalhes mesmo, que se não tiver todos os recursos, saber me virar.